Se você chegou até aqui, acho que está curioso, né? E como é que eu faço para instalar esses sistemas? A Sabiá e a PNTD são plataformas online, não tem necessidade de instalação, porém, na unidade básica de saúde, que vai ser ponto de telediagnóstico, que vai ter o TeleCG, você deve fazer a instalação da plataforma de telediagnóstico. Vamos ver como é que funciona essa instalação? Simples assim. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte. Vamos junto! Olá, vamos ao vídeo 5 do treinamento técnico. Como fazer o download na plataforma de telediagnóstico? Bem, já conhecemos as plataformas, agora, como a gente faz a instalação do que vai ficar no computador responsável pela realização dos exames. Vamos lá? Para baixar o instalador, telesaúde.pe.gov.br, clique em serviços, Telecardio PE, TeleCG, e aqui está o instalador de telediagnóstico. Então, esse instalador deve ficar instalado no desktop ou notebook que vai ser realizado os exames. Sempre o profissional vai acessar esse instalador após você fizer a configuração dele, tá? Para fazer o download é bem simples, só clicar, ver o local onde você vai instalar e salvar. Depois de alguns segundinhos, dependendo da tua conexão, esse instalador vai estar baixado para que você faça a instalação. A instalação é bem simples também, tá? Com o botão direito, executar como administrador. permitir, sim, e aquela instalação trivial, avançar. Aqui está um detalhe, sempre colocar diretamente na página do C, tá? Avançar, e criar um ícone na área de trabalho. É muito importante que esse ícone, ele fique para facilitar o acesso dos profissionais de saúde. Instalar. Simples assim. Depois, vamos ver como é feita a configuração desse instalador. Aparece aqui, aceito o contrato de segurança. E pronto, ele já está pronto para a utilização. Já podemos executar o telediagnóstico e realizar a sua configuração. Ele faz uma atualização, é bem comum. E assim que ele terminar essa atualização, a gente já consegue configurar esses dispositivos. Porém, o vídeo de agora era só para mostrar como você faz esse download e como essa instalação é simples. Fique atento para o vídeo de configuração do dispositivo. Essa configuração é que vai diferir entre um equipamento e outro. Para isso, a gente disponibilizou aqui nesse treinamento mesmo, o manual de dois equipamentos mais comuns. O equipamento TAB, que é o que vocês recebem da Secretaria de Saúde. E o equipamento Bionet, que detectamos que é o que tem na maioria dos municípios. Lembrando que existem outros equipamentos que são homologados pelo núcleo de Minas Gerais. Caso o município tenha algum desses equipamentos que são homologados, esse instalador é necessário para todos eles. Porém, o manual de instalação e configuração de cada equipamento é que difere de um para outro. Por isso que esse vídeo só aborda baixar um software no site do Telesaúde e instalar ele na pasta C original. Mas a configuração vai depender do tipo de equipamento. Esse é o que vocês recebem da Secretaria Estadual de Saúde e o que a gente vai focar para fazer a configuração em um outro vídeo. Assim que ele terminar de fazer o update, essa é a carinha do software. Agora, a gente vai fazer a configuração desse equipamento em um outro vídeo. Vale ficar atento que bloqueios de firewall na rede local devem ser verificados e liberados, se for o caso. E cada equipamento tem configurações diferentes. Acesse os manuais para outros equipamentos. Aqui acompanhamos a instalação e configuração do equipamento TAB, que é o que o município recebe com adesão a esse programa. Vamos juntos! TAB, que é o meu canal! TAB! 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 A CIDADE NO BRASIL